Eu já tava sentindo que o amor esfriou Aí eu falei pra ela assim, ó A minha intuição não falha Claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com esse novo amor Vai me trocar, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me beijar, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta É o andinho sapatinho Pra lascar com o coração A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com esse novo amor Vai me trocar, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me trocar, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta É, minha intuição nunca falha